Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada, e no vídeo de hoje eu vou responder ao questionamento da Valkyria. Ela pediu que eu falasse a respeito da situação da filha da cantora Marília Mendonça. Todo mundo sabe, é claro, que essa cantora morreu recentemente num acidente de avião e deixou uma criança pequena. E foi noticiado também pela imprensa que a guarda da criança foi entregue à avó materna. Pelo que eu soube, foi em acordo. Mas e se houvesse um litígio aí? Quem teria direito a ficar com a criança? A avó materna ou o pai? Depende, e vai depender de muita coisa. Não existe resposta absoluta no direito pra solucionar uma questão dessa. Por quê? Vai depender do caso. Vamos supor que a gente tivesse ali pai e mãe vivendo juntos. E diante da morte da mãe, a criança já estava acostumada com o pai e continuaria com o pai. Dificilmente o juiz tiraria essa criança do convívio da pessoa com quem ela estava acostumada já a viver e entregaria pra terceira pessoa, que no caso seria a avó materna. Por mais que houvesse ali um grau de parentesco também. Porém, o inverso também é verdadeiro. Vamos supor que a criança já estivesse convivendo ali com aquela avó materna junto com a mãe e que a criança esteja ali acostumada com aquela vida que leva ao lado da avó materna. Isso vai ser levado em consideração também. Entenda uma coisa, qualquer situação referente à guarda e visitação da criança segue o chamado princípio do melhor interesse do menor. Então, não é porque é pai ou não é porque é avó que já vai ganhar a guarda em qualquer situação. Depende, tem que demonstrar quem vai cuidar melhor dessa criança. Com quem que essa criança vai se sentir melhor. E isso é o que vale no direito de família. Vamos pensar naquele pai que sempre foi ausente na vida da criança. Era no máximo um pagador de pensão e aparecia de vez em quando e olhe lá. Nesse caso aí, esse pai é um estranho pra criança. E juiz nenhum, sem que haja um motivo muito forte, vai tirar a criança da guarda da avó pra entregar pra esse pai que na verdade não exerce a paternidade propriamente dita. Aí de repente você tá pensando, nossa Priscila, mas o pai ele era distante da criança por causa da mãe. Agora a mãe morreu e ele quer a guarda da criança, ele quer se aproximar da criança. Se ele gerar ali uma relação de afeto, aí pode ser sim que demonstrando por A mais B, ele tem mais condições de oferecer uma vida digna pra aquela criança. O mero parentesco consanguíneo não autoriza o pai, que é o estranho na vida da criança, a assumir a guarda do filho diante da morte da mãe. Já expliquei o que acontece com o filho que vivia com pai e mãe quando a mãe morreu. Já falei também da situação em que a criança vivia com a avó materna quando a mãe morreu. E agora a gente vai falar da situação em que a criança não vivia nem com um nem com o outro. Às vezes acontece, a mãe mora sozinha com a criança ou mesmo constituiu ali uma nova família. E o filho do primeiro casamento vive ali com a mãe e essa mãe morre. Entram na disputa o pai e a avó. Qual dos dois tem mais chance de ganhar? Eu não sei, eu não conheço as provas do processo. Cada caso é um caso. E o que vai determinar aí quem é que ganha a guarda, quem leva a criança, é justamente as provas que vão ser produzidas dentro do processo. As provas que vão demonstrar quem é que tem melhores condições pra atender o princípio do melhor interesse do menor. Eu citei aqui o caso da Marília Mendonça porque a pergunta da Valkyria partiu daí. Mas eu tô tentando trazer uma resposta mais ampla pra que possa ser aplicado na vida de qualquer pessoa. Ok? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer a dúvida da Valkyria. E se você também tinha dúvidas sobre isso, conta aqui pra mim se eu conseguir trazer um pouco de esclarecimento pra você também. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu te peço pra se inscrever. A gente se vê na próxima. Até lá! Tchau!